Bom galera, décimo sexto dia aqui, vamos ver o que a gente tem aqui na TV, será que chove? Choveram o dia todo amanhã. O bom de saber dessa notícia é que se a gente quiser evoluir o regador, hoje é uma boa oportunidade. A gente faz as barras de cobre, rega as coisas, vai no clink e deixa o regador lá. Se eu não me engano ele leva dois dias, fora o dia que a gente pede. Então hoje já vai estar regado, amanhã vai chover, depois de amanhã a gente pega o regador. É uma opção. Mas eu não sei se vai valer a pena, eu quero colocar primeiro a picareta. Enquanto a gente minera, vamos ver o que a gente faz aí. Cartinha do Pierre falando que vem de fertilizante. Eu vou ficar aqui com o minério de cobre na mão e o carvão, porque sempre que tiver um espaço lá na forneira e liberar, eu vou lá e coloco as coisas que está fazendo. Enquanto isso a gente vai regando aqui a nossa plantação. Galera, o arroz que eu plantei ali, eu acredito que ele não precisa regar. Porque quando eu rego, eu não mudo o fundo dele ali, né? A parte de baixo. E parece que ele já está molhado, então é só plantar ele perto de água mesmo, acredito eu. Bom, galera, vou lá ver se eu acho mais alguma coisa para pegar. Eu não queria descer, mas eu estou parando para pensar aqui. Eu gastei muita... é... gastei oito frutos de morango aqui da Amora aqui, só para pegar. E lá embaixo, lá na caverna ontem também eu gastei. Então, se eu pegar os morangos, essas coisas aqui embaixo, eu não vou conseguir minerar. Então, vou ter que descer aqui para pegar. E a Hayley, a Harley, a garotinha lá, vai ficar lá perto do centro comunitário hoje. Então, vou ver o que que eu consigo pegar aqui de... Amora, de coisas aqui. E vou lá para cima. Ó, tem bastante aqui hoje. E mais para lá, mais aqui embaixo. O negócio é cebão, hein? Se não der morando, pelo menos a gente tem bastante dessas cebolinhas aqui. Não enche bastante, mas de graça, né? Bora para a mina. E antes de passar lá para falar com a mocinha. Galera, estou vendo aqui dia 14, aniversário da Harley. Bom, eu acho que todo dia eu falo com ela, eu entreguei alguma coisa para ela, né? Mas... Feito de ser, está abusando também, né? Se é que eu entrego um quarto para ele por 150 anos de ouro, acho que não vale o... O quarto também não vale o trajeto lá, mano. Falar com a Harley aqui. E aí, gatinha. Ah, faz tempo que eu não vou na praia, hein? A Harley está perguntando se... Será que apareceu alguma concha na praia hoje? É tanto tempo que eu não vou lá. E nem se compensou ter fazendo aquela pontezinha lá, porque eu já não vou lá faz tempo. O único que, na verdade, ali é o tempo. Uma coisa que eu também estou querendo minerar bastante para a gente ver se a gente pega, é liberar os carrinhos do centro comunitário. Aí, por exemplo, tem um carrinho, só nem dentro do ponto de ônibus, que já leva direto para a praia, outro que já leva para as minas, que já leva para os outros locais. Então, também essa intenção de estar minerando aí. E... Vamos ver como é que a gente faz aí. É, descimos cinco níveis, ou chegamos mais cedo, ou enquanto que a gente consegue descer. Olha, galera, vocês não viram usando o garfinho ainda, né? Garfinho, 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 garfinho. Bora descer. Ah, tem essas minas aqui que são retas. Se não me engano, sempre você chega lá no final do trajeto ali, ó, tem uma escada. É, galera. Andar 18, não deu para chegar até no 20. Bora voltar para a fazenda, né? E aí, galera, termina mais um dia. Subimos o nível de combate. Cidade de inseto, anel duro, ok. Generação 2, escada para descer alguns agarras sobre a pedra, ok. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, avalie o vídeo, compartilhe, deixem comentários, se quiserem e até mais.